Olá galerinha, se inscreva no canal da Safira Kids, assista até o final e dê o seu joinha Olá pessoal, hoje eu estou gravando um vídeo escovando meus dentinhos, tenho que escovar direitinho todos os dias, toda noite, quando acordar, quando for dormir, quando terminar de comer, escovar os dentinhos, então bora lá escovar os dentinhos, essa é a amiga escova e esse é o amigo pasta, agora vamos escovar, assim ó E aí 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 Oi pessoal, acabei de escovar os dentes e agora eu vou mostrar pra vocês as minhas fotos quando eu era bebê, tem algumas riscadas aqui, mas não tem problema não, foi eu que risquei quando eu era bebê Deixa eu mostrar aqui Oi pessoal, acabei de escovar os dentes e agora eu vou mostrar minhas fotos pra vocês Aqui ó, vou mostrar Tchau E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, o outro amigo ajudou ele com a carona de bicicleta. Então, foram para casa e foram felizes para sempre. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal e aperte o sininho e dê joinha. Se inscreva no canal.